Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast atual, uma plataforma do jornal atual. Antes de começarmos, gostaria de agradecer ao Meta e ao ICFG, uma sigla em inglês que quer dizer Centro Internacional para Jornalistas, que nos proporcionou e nos apoiou para a criação desse produto do jornal atual. Hoje, a nossa convidada é uma convidada que tem uma atividade laborativa muito diferente do universo feminino, e, inclusive, dessa atividade, ela alcançou as redes sociais como uma influência. Temos hoje a presença de Carla Vitória. Olá, Carla, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Olha só, Carla, hoje você é uma profissional, como é que eu chamo de condutora de maquinário? Como é que é mesmo o nome da... Eu sou operadora operadora de máquinas pesadas. Operadora de máquinas pesadas. Como você chegou a esse universo, Carla? Então, não imaginava, né? Como eu falo, já falei, pessoal, eu... O avô da minha filha, ele tinha uma empresa de terraplanagem que era do lado do meu bairro. E, de vez em quando, eu ia lá ver o pessoal, que eu sou muito comunicativa, eu gosto de estar no meio do pessoal, e o pessoal era bem bacana comigo. Então, eu ia lá visitar o pessoal e acabava vendo as máquinas, ficava lá, fazia alguns servicinhos no computador, cheguei a... Pegava, assim, as folhas dos apontadores, passava para o computador, que eu queria, né? Uma chance de emprego lá na empresa, né? Sim. Nova, tinha acabado os estudos e apareceu essa oportunidade de pegar uma máquina, né? Eu fazia tudo. Mas, assim, você ficou observando, imagina as pessoas operarem e já começou a fazer a tua atividade ali, já... Imagina que não seja tão simples, né? Você operar uma máquina dessa, né? Então, no começo é bem difícil, né? A gente acha que é difícil, né? Mas aí, com o longo do tempo, a gente vai tendo a mais a segurança. É igual começar a dirigir carro, você acha que é impossível, né? A primeira vez que você pega um carro, mas você, com a prática, vai levando à perfeição e você consegue passar naquele temível Detran, né? Prova do Detran. Mas, vem cá, aí quando você começou a ter o contato aí com essas máquinas, não houve uma preocupação? Não houve um preconceito também? Você está ali mexendo algo que é um universo masculino de verdade, né? Então, não houve preconceito, assim, nunca ninguém falou assim, ah, desce daí, não faz isso. Nem com medo de você bater? Não. Ninguém ficava tomando conta? Não, não ficava. Não, eu ficava com uma pessoa, né? Que era o pai da minha filha, né? Ele ficava junto comigo, ele que me ensinou a operar as cavadeiras. Ele teve ali um instrutor, né? É, ele. Aí, ele me ensinou e ensinou várias pessoas também. Olha lá você ali, ó, operando nessa máquina aí. É. Essa máquina... Essa foto é de que período, mais ou menos? Essa foto tem uns quatro anos e é do avô da minha filha, essa máquina aí. Foi uma das últimas dele, essa máquina aí. Eu fui lá também. Isso é uma retroescavadeira? Não, isso é uma escavadeira hidráulica. Escavadeira hidráulica. Bom, esse é um universo que eu não conheço, né? Então, com certeza, vou colocar algumas, fazer algumas colocações aqui que, com certeza, vão estar erradas, me corrijam, né? É. Então, o seu ex-marido, né? Pelo que eu entendi, ele foi o... Quem te incentivou ou você ali foi curiosa e pediu para que ele te ensinasse? Então, ele que me incentivou, ele que falou assim, não, vão lá, vão aprender. Primeiro, ele quis me ensinar no escritório, né? E eu tentei, ele mostrou o que eu fazer para o avô dele, né? Aí o avô dele, ah, não, já tem muita gente da família, não dá para você ficar no escritório. Aí ele foi e me levou para o campo para aprender. Ele era um bom professor, porque ele não me ensinou, ele me ensinou várias pessoas também, nessa mesma época. E eu tomei gosto, né? E continuei nesse ramo. Você não exercia atividade profissional até então, né? Não. Eu estava estudando, estava cursando o Tec Segurança do Trabalho e eu imaginava que eu ia virar uma Tec Segurança do Trabalho. Aí veio a paixão por máquinas. E como é que foi a tua primeira relação de trabalho, de onde você teria um retorno por ele? Quando começou? E onde? Onde eu morava, ele não tinha asfalto, não tinha saneamento básico. E foi uma empresa fazer o saneamento básico e o asfalto. E lá eu entreguei meu currículo para o encarregado. E nessa empresa já tinha uma operadora, que é a Jaqueline, né? Essa daqui. Já tinha, então acho que por ela estar lá, então já abriu as portas para mim entrar, né? E o encarregado falou assim, ah, você quer de quê? Eu falei, ah, eu quero o trabalho que tiver. Operadora, Tec Segurança, mas eu imaginava Tec Segurança, né? Fiquei tanto tempo estudando. Aí ele falou, ah, você sabe máquina mesmo? Sabe operar? Eu falei, sei, só quer fazer um teste? Ele, então vem aí um dia aí fazer um teste. Aí no outro dia eu encontrei ele, falei, posso fazer o teste? Aí ele, vai lá, vamos lá. Aí me levou na máquina e pediu para mim só raspar a, só tirar a grama, sem fazer buraco. Aí eu fui lá e fiz, que para quem é iniciante sabe que tem que ter uma coordenação motora bem estável, bem concentrada para você conseguir tirar. Fazer buraco é fácil, né? Você botou lá e puxou. Aí eu fui, fiz, ele, você sabe, é esse caminhão aqui. Aí eu fui lá e enchi o caminhão direitinho. Ele falou assim, ah, tá, se você quiser ficar vindo aí, fazer, dar uns treinos, você pode vir. Aí eu falei assim, tá bom. Para que ele falou isso? Todo dia eu levava minha filha na escola, na creche e ia para lá, para o canteiro de obra lá e ficava lá do lado da máquina lá com eles lá, só para me pegar a máquina um pouquinho. Eu fiquei assim, mais ou menos, mas quase duas semanas, todo dia fazendo isso. Eu cheguei até a comer a marmita com eles lá, só para mim não ir embora. Eu ficava lá, sentava no chão lá com eles lá, comia lá. Naquela época as condições não eram iguais hoje, que tem refeitório, canteiro. Antigamente a gente era... Aí o engenheiro passava e me via. Tinha um engenheiro e uma engenheira, mulher. Passava e me via, perguntou o que essa garota quer aí, que está aí. Aí ele falou, ela quer uma vaga. Aí o cara falou, não, se ela quiser ir de máquina, pode colocar. Aí perguntou, Carlinha, deixaram você entrar, mas você... Para escavadeira não dá, porque eu tinha curso só de escavadeira. Porque escavadeira, ela é para abrir a obra, ela abre a rua principal e vai embora. E depois só fica as retros e escavadeira. Eu falei, poxa, retro, eu nunca tinha subido numa retro, gente. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí eu fui e falei com ele, não, eu nunca subi numa retro, mas eu tenho uma facilidade muito grande de aprender. Se você me dá oportunidade, eu pego rápido. Por favor, aí... Carla, vou pedir para que você me explique essa diferença entre essas duas máquinas, né? Para a minha curiosidade e com certeza para muitos também, né? Então, a escavadeira, ela só tem um braço, que ela é mais para fazer cortes mais brutos, mais longos, limpeza de rios, encher carreta, caminhão... Essa é a mais comum, né? Que se tem, que se vê, pelo menos, né? É. Não, a mais comum eu acho que é retro. Para você ver assim, na cidade, assim, você sempre está vendo uma retro, que ela é menor, ela é para serviços menores. A escavadeira, ela faz mais serviços de grande porte. E a retro, ela tem tanto a pá quanto o retro, que o retro, ele simula um pouco a escavadeira, mas aí ela faz coisas de pequeno porte. Abrir uma vala pequena, dá até para encher um caminhão, mais um toco, ela já plana e essa é a diferença das máquinas. Aí, eu falei assim... E topou? Aí, ele topou. Ele falou assim, tá bom, então, eu vou te dar um mês para você treinar e se você ficar boa, já saber o trabalho direitinho, colocar a manilha, eu vou te contratar. Falei, tá bom. Então, nesse período todo, não houve uma remuneração nenhuma? Não. Nem a marmita, você tinha que levar de casa. Não, ele me dava a marmita. Ele era, ele que oferecia, ele que fornecia a marmita para o pessoal lá da obra, aí ele me dava uma. Aí, nesse período de um mês que eu fiquei em treinamento, eles não combinaram nada comigo. Eu não perguntei também, para mim era ser 0,800. Treinamento, eu acho que eu tinha até que pagar eles, né? Porque a sabedoria, o que eles me passaram, né? A oportunidade. É. Mas, no final, eles me deram um salário mínimo. Aí, eu fiquei toda boa. Falei, ai, eu tô treinando, eu fiquei rica. Porque eu não imaginava, eu tava fazendo só para aprender. E, graças a Deus, com um mês, eu aprendi tudo direitinho. O João Fábio, que foi meu professor, foi um ótimo professor, me ensinou. Esse João Fábio foi lá dessa empreiteira? Da empreiteira. Ah, ótimo. Eles me pegaram um operador lá e me colocaram para treinar com ele. E, ele me ensinou. E, com um mês, eu peguei uma máquina. Eles já me deram uma máquina, já, na minha responsabilidade. E, me deu cota, já, para fazer os trabalhos. É muita coragem, né? Ou muita vontade, né? De atuar, né? Gente, eu sempre gostei de coisas, assim, diferentes. Eu nunca fui de ficar brincando de casinha, dentro de casa. Eu sempre gostei de brincar na rua. Eu soltava pipa. Eu jogava bolinha de gude. Eu adoro jogar futebol. Esse trabalho, assim, com 15 anos, eu já gostava de pilotar moto. Eu já pegava carro. Meus primos mais velhos chegavam lá em casa, com carro. Eu falava, vai, deixa eu dirigir. Com 15 anos. Então, eu sempre gostei dessas coisas diferentes. Nunca gostei disso. Mas, você escolheu uma bem diferente mesmo, né? É. Como profissão. Olha lá você ali, mais uma vez. Então, essa é a escavadeira. Essa é a escavadeira. Ah, tá joia. Não vai ter uma de retro, minha, porque eu, nas empresas que eu entrei, não podia colocar foto. Não podia postar foto. E, então, eu preferia nem tirar. E, nesse negócio também, as poucas que eu tirei, eu acabei perdendo, porque não tinha tecnologia, esse negócio de Orkut. Ficou tudo lá no Orkut, algumas fotos, telefone foi roubado, a maioria foi roubada. Então, a parte da sua história se perde, né? É, a parte da minha história se perdeu. Eu guardei. Eu vou chamar a atenção para essa foto, né? Que você vê. Você está aí, toda cuidada, né? Assim, como toda mulher tem essa questão da preocupação com a beleza e coisa mais, né? E o universo bruto lá atrás, lá onde você operava, né? É. É interessante isso, né? Essa foto aí foi tirada em São Paulo, numa competição de operadores. E essa competição, ela é entre América Latina. Então, vieram operadores de toda a América Latina, não veio só do Brasil. Veio da Argentina, veio do Chile, veio do Paraguai, veio da Bolívia. É, acho que é. E eu fui convidada para participar dessa competição, não como operadora, assim, não como competidora. Fui para fazer a... Fui lá para falar do evento, mostrar aos meus seguidores o evento, né? Fui fazer uma cobertura do evento, né? Fui... Hã? É, fui fazer publi lá. Eles me levaram nesse evento. Esse evento foi muito top, foi um evento da Caterpila. Eles estão de parabéns. Bacana. Isso foi quando? Foi ano passado. Ano passado? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, para a gente fazer uma cronologia da nossa conversa, né? Aí você, nessa empresa, que período mais ou menos foi que você... Eu fiquei lá dois anos e uns três meses, nessa primeira empresa que eu fiquei. E, naquela época, nem celular era aquele de abrir e fechar ainda, né? Não tinha essas condições de ter um telefone bom. E, naquela época, eu saí no Jornal Atual. Então, você está aí. Olha, chegou no Jornal Atual. Chegou no Jornal Atual, gente. Olha lá. Ó, eu e minha amiga, como eu falei, já tinha uma operadora. Quando eu entrei nessa empresa, já tinha uma operadora, a Jaqueline. Esse momento da reportagem é quando você estava, então, nessa empresa aqui. É, quando a gente estava nessa empresa. Aí o Jornal Atual fez a entrevista com nós, né? Eu e a Jaqueline, um jeito feminino de encarar o pesado. Olha, gente, eu estou meio irreconhecível nessa foto, né? Aí você está com o uniforme, né? É. Você mantém o uniforme, né? Para poder trabalhar ou você vai toda produzida? Não. Hoje em dia, eu não uso mais uniforme. Sim. Hoje em dia, eu já uso as blusas que eu ganho. Ah, que legal. Então, hoje eu estou trabalhando na empresa mais descontraída, assim. Tem o uniforme, mas ele não é obrigatório, não exige. A gente vai chegar aí nesse ponto. Eu queria pegar, após essa empresa, como é que foi a trajetória, né? O que você alcançou dentro da sua profissão? Então, nessa empresa aqui, eu consegui reformar a minha casa. A minha mãe me deixou uma kitnet, eu consegui reformar essa kitnet. E, quando eu fui demitida dessa empresa, eu comprei o meu primeiro carro zero. E eu comprei um carro zero. Peguei a minha quita, né? E dei entrada no meu carro zero. E peguei uma parcelinha também. Maneiro, ótimo, né? E, assim, essa função, esse trabalho tem me trazido muito. Cada dia tem me trazido coisas melhores. Eu até recomendo, eu falo, gente, eu trabalho como operadora, eu ganho como todo operador. Se você saber administrar seu dinheiro, o operador não ganha tão mal. Você pode ter uma vida muito confortável com o salário de operador. É a dica aí, boa. Mas, vamos lá, você sai dessa empresa e já se arrumou no mercado ou ficou algum tempo sem trabalhar? Como é que foi após a tua saída dela? Aí, com o teu carro novo, né? Então, eu fiquei desempregada quase um ano. Porque foi naquela época que deu aquela crise, em 2014, 2015. Eu fui mandada embora nessa época, de 2015. Então, teve aquela crise. E aí, eu fiquei, as obras acabaram, ficou, né? E eu fiquei quase um ano desempregada. Mas aí, eu tenho... Meu primo trabalha com eventos. Som, iluminação, fazer montagem de palco. E eu fazia trabalho com eles. Eu sempre soube me virar sozinha. Eu sempre fui... Antes de eu entrar nessa profissão de operadora, eu vendia bolo. Eu dava papelzinho no sinal. Eu dava papelzinho. Tinha festas. Aí, eu me produzia. Eu e minha prima dava papel, panfleto. Panfletava. Então, sempre busquei o meu dinheiro. Eu vendia roupa. E, quando eu fiquei desempregada, eu fiquei trabalhando em uma empresa de eventos. Sim. Aí, depois... Mas eu já era conhecida como operadora, já. Aí, quando voltou a melhorar, eu consegui um emprego em outra empresa. Sim. E a ideia desse emprego, você continuou nela até hoje ou já passou por outras empresas? Não, já passei por outras empresas, já. Legal. É. Hoje, você está numa empresa trabalhando na função? Na função. Aham. Aí, eu saí e já passei por umas cinco empresas, já. Já passei. Saio de uma, entro em outra. E todo mundo... Por mais que eu seja mulher, eu tenho um tratamento normal, como se eu fosse um homem. Não tem... Assim, ah, mulher tem privilégio. Não tem assédio, não tem machismo, não existe alguma coisa nesse sentido. Porque isso é notório que o Brasil ainda tem um pouquinho dessa situação, não é? Então, assédio tem assédio. Sim. Mas, assim, são assédios leves, sutis. Nunca teve nada, assim, de pegar, de encostar, não. Mas, assim, cantadinhas bobas. Que o brasileiro tenha essa educação, não é? De querer se sentar. Você tira isso de letra, não é? É, isso aí. Eu fiz que não escuto. Quando eu sei que a pessoa já está com uns olhos diferentes para cima de mim, eu já chamo de tio, de avô. Nossa, você lembra do meu avô? Você lembra do meu pai? Nossa, não, meu pai é mais... Não, meu pai é mais bonito que você, não. Faço isso, gente. Faço, não. Nossa, eu me lembro do meu pai. Não, mas o meu pai é mais bonito. Legal. Sempre. Você sempre com esse humor? Sempre com o humor. Porque, gente, não adianta a gente levar no ferro e fogo, que a gente vai fazer inimizade. Eu não quero fazer inimizade. Os amigos, já tem amigo que apunha ela pelas costas. Imagina se eu fizer inimigo. Aí vai decretar guerra, ferro e fogo. Então, eu sempre tento sair de um jeito bacana, rindo, sacaneio. Eu, no meio dos homens, eles têm uns que até hoje mesmo eu fui chamada de moleque macho. Cara, igual molequinho macho. Eu não gosto também de ficar indo produzida para o trabalho. Tem algumas fotos minhas, às vezes, com uma blusinha de alcinha. Mas o que eu faço? Eu vou com a minha blusão. E lá, quando eu vou tirar foto, eu tiro o meu blusão e eu estou com uma blusinha de alcinha. Aí eu vou lá e tiro uma fotinha só para dar um ibope no Instagram, chamar atenção. Mas eu gosto, no meu trabalho, eu gosto de usar blusão grande, sempre tampando a parte do bumbum, das pernas, assim, para não mostrar muita forma. E, nas outras empresas, eu sempre usei o uniforme correto, que é aquelas calças mesmo. É, como esse daí. É. Essa aí eu trabalhava até... Esse uniforme, você está de jeans e a blusa da empresa, né? É a blusa da empresa. E essa blusa, ela pegava bem abaixo, assim, e essa foi uma das empresas. Mas, na maioria, eu usava essa calça larga. Sempre usava calça. Aí você disse que não é produzida, mas você está com uma produção aí, não está não? Não, não, não estou não. Isso aí é aquele efeito do Samsung. É, efeito do Samsung. Eu, todas as minhas fotos, eu vou ter feito, gente. Eu vou ter feito. Bacana. Bom, já vi que você sempre foi empreendedora, né? É. Ficou esse ano aí parada na função que você ama, e bolo, e eventos, e tudo mais. Vende roupa. De vez em quando que eu falo assim, nossa, eu quero fazer alguma coisa. Eu fiquei desempregada há algum tempo atrás, mas eu, por livre e espontânea vontade, porque serviço tem muito, ainda mais para mulher. Eu falo de meninas, mulheres, entra nesse ramo que tem muito, muito. Hoje em dia tem esse tal de cota feminina, e as empresas estão falando que mulher é mais cuidadosa, mulher tem um toquezinho, tem mais organizado, faz as coisas com mais perfeição. Então, eles estão dando bastante oportunidade para as mulheres. Eles me mandam mensagens perguntando, Carlinha, você tem alguém para indicar, alguma mulher para indicar? Eu falo, cara, eu tenho com esse monte de mulher operadora, mas tudo trabalhando. Todas as minhas amigas operadoras estão trabalhando hoje em dia, graças a Deus. E eu fiquei cinco meses desempregada, porque eu quis. Falei, não, eu vou pegar esse seguro de emprego. Eu nunca tinha tirado, antes desse tempo, período de crise de 2014, que eu fiquei quase um ano desempregada. Depois disso, eu entrei em uma firma, de uma firma pulava para outra. Isso é comum, não é? Nessa atividade sua? É, muito comum. A gente, uma oferta melhor, a gente, tchau, obrigado e vai para outra, né? Mas perto de casa, salário melhor, benefício, a gente sempre está procurando uma oferta melhor, uma oportunidade melhor. Então, eu saía de uma, entrava na outra e eu fiquei, assim, uns cinco, não, fiquei uns sete anos sem tirar férias. Porque eu saía, dava um ano e meio, dois anos, eu já saía dela e já pulava direto para outra. E teve uma empresa que eu fiquei quase quatro anos. Ela me trocava de empresa. Quando chegava a época das minhas férias, eles esperavam, está chegando a vencer a segunda férias? Para eles me passarem para outra empresa. Olha! Aí, quando eu ficava um ano e pouco lá, me voltava para a empresa anterior. Aí, eu fiquei uns sete anos sem tirar férias. Aí, eu falei assim, não, agora eu vou sair dessa empresa, eu vou pegar meu seguro-desemprego, vou ficar em casa. Vou ficar em casa, tirar um tempo para minha filha, para o meu esposo, ficar em casa. Mas aí, eu não falei, vou ficar em casa, mas eu vou vender roupa. Fui lá em São Paulo, meu filho, fui lá, comprei, virei moambeira. Fiquei cinco meses de moambeira, gente. Foi lá no Brás, o famoso Brás. Fui lá no Brás, fiquei cinco meses de moambeira. E tinha gente chamando, tinha empresas. Carlinha, vem trabalhar comigo. Falei assim, não, calma aí, está quase acabando, segura. E foi dito e feito. Fiquei cinco meses e rapidinho entrei já na empresa. Aí, você começa também a atuar em uma outra atividade, não é? É. E hoje é voga, todo mundo está aí querendo buscar seu espaço. Em que momento você vira influência? Ou em que momento você começa com essa ação sua? E quando você começou, você imaginou que fosse ter um alcance onde você conquistou? Então, eu não imaginava que ia ter esse alcance todo. Eu comecei a colocar numa empresa, meu amigo falou assim, não, Carlinha, você é mulher, é uma coisa diferente, coloca, coloca a sua foto. Aí, eu coloquei algumas fotos. Aí, foram lá e falaram assim, tira, tira, porque... Quem foi lá e disse isso? A empresa. A empresa? Porque tinha a logomarca dela? Que tinha logo e falou, não, pode ter alguma coisa. Eu tirei uma foto, eu juntei uma máquina na outra e botei uma concha, assim, uma de frente para a outra e fiquei a alguns metros de distância. Aí, não, não, não pode, isso aí pode dar ruim. E me proibiram de tirar foto e fazer filmagem dentro da empresa. Aí, eu fiquei desanimada. Aí, passou um tempinho, eu saí dessa empresa e fui para outra. Aí, lá, eu comecei a também tirar foto e filmar para me postar. Aí, também falaram, não faz isso. Não faz isso porque aqui a gente trabalha com explosivo, pedreira, material, tem muita trilhice, o pessoal passava, assim. Então, eles falaram, não, melhor não. Não gosto de expor a empresa. Aí, eu fui mandando embora. Eu acho que um dos motivos de ter sido mandada embora foi por causa disso. Porque teve uma menina que falou para o patrão lá, o patrão nem sabia, mas ela falou assim, ah, viu, a menina só fica postando TikTok. Teve uma menina que falou isso para o meu patrão. Olha, que coisa. O dono da empresa, que eu ficava fazendo só TikTok. Aí, saí dessa empresa e fui para o Areal agora e o Areal, meu patrão, me dá totalmente, total apoio, fala assim, posta mesmo, faz isso, faz vídeo e filma você. Aí, quando acontece alguma coisa, assim, diferente... Ah, é, essa foto é bacana. Ele fala assim, você filmou aquilo? Eu falei, cara, não filmei, cara, eu estava na correria, acabei que eu não filmei. Não, Carlinhos, você tem que filmar isso. Isso aí ia dar um móibop no Instagram. Pô, te dá o maior apoio mesmo. Ele me dá, se você chegar lá hoje, ele começa a falar, e cega ela lá, cega ela lá, aí ela digita a Influência, ela posta o dia a dia dela, curte ela lá. Ele, eu falo, cara, meu patrão é meu fã número um, agradeço, eu falo, gente, todas, tudo que acontecer na tua vida, que você acha assim, poxa, que triste. Quando eu saí da pedreira, eu fiquei muito triste, porque eu achava que lá era muito bom, adorava trabalhar lá, era perto da minha casa. Eu sempre trabalhei assim, uma hora, eu tinha que ficar uma hora dentro do ônibus, e lá na pedreira era 15 minutos. E você mora onde, Carla? Eu moro perto do Piranema, ali. Piranema, ali. Então, tá na divisa ali, Itaguaí e Seropédica, né? É. Aí, e eu tinha carona ainda, a mulher, a mulher do, de um dos, tem uma empresa, tinha uma empresa dentro lá, do, Terceirizada. Terceirizada, que fazia a frete com o caminhão lá, ela me dava carona todo dia pra ir, eu falo assim, ai, olha, gente, onde eu vou arrumar isso, gente? Eu fiquei muito triste quando eu fui mandada embora, mas eu falo, gente, Deus sempre tem o melhor pra gente. Quando a gente tem o não, a gente não pode murmurar, reclamar, porque coisas novas virão, às vezes ele tira a gente do nosso conforto, porque senão a gente vai estabilizar, vai ficar ali parado e não vai crescer, não vai andar, não vai caminhar. E foi um jeito que ele falou assim, não, vamos, minha filha, vão levantar, vão acordar, porque lá eu ia ficar parada no meu Instagram, não ia postar, não ia fazer nada, porque eu fui proibida. E eu saí de lá, fui pra ser areal, que hoje em dia eu posto, sou remunerada, tô sendo remunerada. Há quanto tempo você está no areal? Só pra poder eu comparar com o tempo que você começou a se dedicar ao Instagram, né? Já tem um ano. Um ano? É, mas no Instagram eu venho tentando, já tem uns três anos. Aí, quando eu começo a postar, aí a empresa fala, não, para. Aí eu fui pra pedreira, comecei a postar, mandaram eu parar. Aí num areal que o meu, que eu comecei a me profissionalizar, ver vídeos, aprender, fazer, botar hashtag, colocar música, editar vídeo. Lá eu comecei a me profissionalizar e lá deu certo. Foi lá que deu... Com toda liberdade e apoio, como você falou aí, né? Deu o boom que eu fiquei bem conhecida. É, ao ponto de você, ia falar pouco, né? Você está sendo remunerada também por essa atividade, né? É. De influencer, né? Agora eu estou sendo remunerada. Aham. E como é que vem essa remuneração? O Instagram te dá recurso? Não, né? Você... Não. Como é que ela se dá? Então, como eu tenho bastante seguidores e os meus seguidores são bem ativos, conversam, falam bastante, né? Então, eu faço propaganda dentro do meu Instagram. Eu faço permuta, parceria. Essa aí, imagina, é numa feira, né? É. Pelo fundo ali. Essa aí é uma feira lá em São Paulo, a Paving Export. Eu fui pela New Holland. A New Holland me levou lá pra ficar no stand dela. Essa máquina é o quê? É uma patrou. Uma patrou, ela. Parece confortável, hein? Era uma motoniveladura. Ela é usada muito na terraplanagem, na construção, pra fazer nivelamento do solo. Sim. Além da tua atividade hoje dentro do areal, você faz comercial pra empresas. Sim. E aqui, por perto, são empresas da cidade? Geralmente, que empresas são essas? Então, por enquanto... Onde elas ficam, né? Por enquanto, eu não tenho parceria nenhuma com empresas de Itaguaí. Sim. Dessa área aqui. Eu tenho parceria com pizzaria de seropédica. Eles me mandam pizza, me pagam também. E eu sempre tô falando das pizzas dele e dá resultado. Porque os outros me ligam. Eles fizeram um cupom de desconto com o meu nome. E o pessoal me liga. Carlinha, tá valendo o cupom de desconto? Ô, Carlinha, eu liguei pra lá. Eles... Como é que faz? Eu tô pedindo pela internet. Como é que faz? Eu falei, não, você pede pela internet e manda no WhatsApp o desconto que eles vão te dar. Então, eu vejo que tá fluindo, tá acontecendo. E já fiz de depósito de bebida também. Hoje eu faço... Eu sou fixa em uma empresa distribuidora de peças de máquina. Já tem um ano que eu faço propaganda pra essa empresa. Eles me dão remuneração. A New Holland. A New Holland eu fiz só uma ação com elas, que foi pra mim na Expo. Ficar lá no stand falando da marca, apresentando as máquinas. Mostrava tudo no meu Instagram, o lançamento da motoniveladora. Eles me levaram, arcam todos os custos da viagem. Eu já fiz isso também pra Caterpilla. Já fiz isso pra Caterpilla. São as grandes marcas que hoje atuam no país, né? São. São. Essa aí eu trabalhava no Porto. No Porto. Tá vendo? Lá atrás é minério. Lá é pelota. Lá eu trabalhava numa 9... 9,65. 9,66. Tinha 9,50. Tinha 9,66. Essa era uma 9,50. Da Caterpilla. Agora veio uma curiosidade. Acho que dentro do que se tem de oferta de trabalho aqui, pelo jeito, você já passou por todos, né? Pedreira, areal, você trabalhou no Porto, abrindo estradas. Faltou alguma coisa pra dentro das possibilidades da atividade você exercer? Então, tem muitas, muitas que, assim, cada dia eu aprendo um pouco. Um dia desse eu estava falando com meus amigos e falei, nossa, máquinas é um N de infinidades. É muita. Eu acho que tem construção civil, né? Que tem também, tem, não sei... É, tem brumadinho. Eu já fui convidada pra trabalhar lá, já ir pra Minas, já trabalhar lá. E não foi, né? Não. Da forma que você falou pra mim, entendi, né? Não, porque... Porque é muito longe... Ai, eu sou muito caseira, eu gosto da minha casa. Quanto mais eu trabalhar perto da minha casa, melhor pra mim chegar em casa no meu conforto. Pra mim, não tem dinheiro que pague você chegar cedo em casa, né? Eu tenho uma filha, então, dá atenção a ela. Como hoje você concilia a tua atividade de operadora, de máquina e de influência? Então, é um pouquinho puxada. Tem mês que bate aquela preguiça e eu não posto. Mas tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão na frequência. Tem que ter um padrão na frequência. Aí, quando eu fico assim, quando eu fico meio desanimada, aí eu paro. Aí eu vejo meu Instagram fazendo assim... Aí eu falo, não. Aí eu começo de novo e daqui a pouco vai lá. Vai lá em cima. Graças a Deus está lá em cima, está dando tudo certo. Está cada dia crescendo mais. E eu vou continuar isso, porque não é só remuneração, é reconhecimento também. Isso. E, hoje em dia, por eu estar postando um pouquinho do meu dia a dia, muitas mulheres vêm... Ah, eu quero ser operadora. Como é que faz? É difícil. Me dá uma dica. Tanto mulheres quanto homens também vêm me perguntar. Me dá uma dica. Imagino que pelo Instagram, né? Pelo Instagram. Você consegue responder a todos? Como é que você faz? Não consigo responder a todos, mas eu sempre, quando eu estou mais tranquila, eu abro as caixas de mensagem e olho e vou respondendo sempre as primeiras ali, eu sempre respondo. Tem dia que eu respondo 50 mensagens, vou abrindo, vejo se tiver alguma coisa, eu respondo. Sempre estou olhando. Então, você dedica bastante tempo nessa questão da influência, né? É. Eu tento me dedicar ao... Você falou de padrão, né? Mas como é o seu? Como é que você... Ou em que momento, né? Você sobe uma foto? Você faz vídeo também? Faço vídeo também. Em que momento você faz isso? Então, todo dia eu estou nos stories. Todo dia eu dou um bom dia para o pessoal, falo... Muito bom dia, galera! Que legal. Eu fui na feira, eu falei assim, gente, às vezes assim, a gente fica meio desanimado, mas quando eu vou nas feiras, me dá um ânimo, que eu cheguei na feira lá em São Paulo, lá em São Paulo, eu me senti artista, atriz da Globo, porque eu cheguei lá, eu falei assim, realmente eu sou conhecida. Lá, os outros passavam por mim e falavam assim, fala comigo, galera, porque nos meus vídeos de manhã, eu já acordo o povo falando, fala comigo, galera! Bacana! E o pessoal lá em São Paulo reconheceu isso de mim, até o diretor da feira falou assim, Carlinha, eu vou te levar lá em cima para você falar isso, fala comigo, galera, e anunciar a próxima feira. Vou te levar lá em cima para você falar no microfone para a feira inteira. Mas, infelizmente, não deu tempo, porque, gente, foi dois dias que eu fiquei lá, não deu para eu falar com todo mundo. Quando eu saía do stand, porque eu fui pela New Holland, então eles tinham um script para me fazer, eu participei de uma palestra, eu e mais quatro mulheres fizemos uma palestra lá, que durou quase quatro horas de palestra. Não, foram quase três horas de palestra falando sobre mulheres nesse meio ambiente masculino. Teve engenheira, teve engenheira de marketing, teve engenheira industrial, engenheira civil, muita diretora da New Holland participou. Hoje em dia, a New Holland tem uma diretora mulher, muito bacana. E não deu tempo, porque, gente, eu saía dos stands da New Holland, todo mundo vinha, pedia para tirar foto e eu falei assim, meu Deus, olha só. E eu, lá em São Paulo, sou mais conhecida lá em São Paulo do que aqui no Rio de Janeiro. Eu vi e falei, nossa, realmente... É possível você ter um perfil de quem te segue? Não sei, na curiosidade minha de saber se na sua maioria ou qual é o proporcional de pessoas que são profissionais da tua área? Então, a maioria são homens. 90% são homens. Interessante. Então, imagino que sejam da área, não é? Da área. E muitos são... Assim, a maioria são da área, mas tem muitos que estão entrando na área ainda. Muita gente gosta. E muita gente... No meu... Na cidade, um dia desse, eu fui comprar uma ração. E o dono da loja de ração falou assim, fala comigo, galera. Eu falei assim, cara. Eu fiquei assim, cara, tu me segue, cara. E um dia... Tem uns meses atrás, eu fui... É lá. É. Faço sempre um videozinho assim, descontraído, brincando. Eu fui num... No advogado, num consultório do advogado. E a secretária dele me seguia. Aí ela falou, Carla Vitória, eu te sigo. Eu falei assim, ai, que bacana. Ela, ai, eu adoro essas coisas. Eu queria ser motorista de caminhão. Ela falou que queria ser motorista de caminhão. E ela tá trabalhando na secretaria. Aí eu comecei a conversar com ela, dando apoio. Aí o advogado falou assim, ô, 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 ô. Ô, para com essa história aí, vai roubar a minha secretária. Eu falei assim, eu já... Graças a Deus, eu tô recebendo esse reconhecimento do pessoal, né? E tem muita gente que me segue também, que não tá nesse meio, mas querem entrar. Acha legal, acha bonito. Mulher diferente. Mulheres pra apoiar também. Mas você faz pela manhã os stories e lança em que momento fotos ou outros vídeos? Então, eu tento assim... Você já deve ter visto na tua linha lá, em que momento você faz a aplicação da imagem ou do vídeo ali que você tem um alcance melhor, né? É, eu tento postar na hora do meu almoço, que aí eu paro, tem mais pra editar. Quando eu vou postar no Reels, eu sempre posto assim na hora do almoço ou depois das cinco e meia. Que aí, às cinco e meia, eu já tô em casa já. Então, sempre esses horários que eu lanço meus vídeos. Mas stories, stories eu tô andando na máquina, eu lembro de alguma coisa pra falar ou vejo alguma coisa. Eu paro a máquina e faço as stories a qualquer momento. Aí, de seis da manhã até quatro da tarde, eu não faço muito quando eu chego em casa, que eu acabo esquecendo, né? Chego em casa, vai fazer janta, vai arrumar a casa, eu acabo... O teu trabalho começa às seis da manhã? Às seis da manhã. É, não é nada fácil, não, né? Às cinco e quinze, eu já tô no ponto de ônibus. Às cinco e quinze da manhã. É em Piranema que você trabalha? É em Piranema. Ele já faz parte de Itaguaí. Bacana. Mas nessa tua pegada aí do trabalho braçal e o outro lado da moeda, né? Qual é aquele que você se vê mais, né? Qual que você... Ou não tem essa distinção? Não, assim, o que eu me sinto mais confortável é no meu trabalho. É com a roupa de trabalho. Eu gosto mais nesse meio despojado, ficar de calça jeans, usar calça, blusa mais confortável. Assim, eu tenho meu jeito feminino também. Quando eu vou sair, quando eu vou para um restaurante, vou para o shopping, eu sempre me arrumo muito bem. Totalmente diferente. Eu gosto de dar aquele impacto da pessoa me ver lá. Tem gente que fala assim, caraca, eu não te conheci. Você é teu aniversário, né? Essa aí eu fiz dez anos de operadora de máquinas e eu fiz um bolo para comemorar os dez anos de operadora. Aí eu quis dar esse contraste, levar um pouquinho ao meu lado feminino e ir para o lado das máquinas. Quis mostrar que mulher, gente, antigamente, quando eu comecei, falava assim, mulher, mulher é coisa de sapatão. Os outros falavam, cara, não tem coisa de mulher, não. Era bem preconceituoso, né? Hoje em dia, a gente mostrando o nosso lado feminino, mostrando... As pessoas estão mais tranquilas nesse lado. Aí eu sempre... Ó, adoro calça e bota, gente. Calça e bota é perfeito. Eu fico o dia todo. Às vezes eu chego em casa, coloco minha bota... Coloco não. Às vezes eu vou até do jeito que eu saio do trabalho. Eu vou lá para o meu rancho lá e fico lá até nove, dez horas da noite. Isso aí é o teu rancho? Não, isso aí é na área da rural. Eu levei meu cavalo lá para dar um repasse. Mas eu montei um rancho. Você adora andar cavalo também? Adoro andar cavalo. Sempre estou nas cavalgadas, em Itaguaí, Seropédia. Você tem um cavalo? Eu tenho um cavalo. Ah, legal. Aí, dia de domingo, vocês sempre vão me ver perto de um cavalo. E tem um local preferido que você gosta de ir? Eu vi ali, a rural é próxima onde você mora? Seria próxima? É, é um pouco próxima. Eu gosto de ir, eu gosto de andar. Eu vou muito para o meu rancho. O meu rancho lá, todo mundo gosta de ir para lá, porque lá é sossego, é paz. A gente faz churrasco lá. Onde você mora é o rancho? Não. Mas é bem próxima à minha casa. É coisa assim de... É um quilômetro, mais ou menos. Pega duas... Pega a rua e no final da outra rua, atravessa um balãozinho que tem lá. No outro lado da rua, no final da rua, tem o meu rancho. Eu comprei um terreno grande e montei lá, fiz baia. E lá, o meu marido fica lá tratando dos cavalos. Hoje em dia, ele está se profissionalizando nesse lado. Está não, ele é um profissional desse lado. Ele cuida de cavalo, ele adestra nesse meio. Olha que bacana, hein? Eu acho que você é um exemplo para as mulheres. Perseverança, não chora pelo leite derramado. Não, pode não. E está lá sempre regaçando as mangas para o que deve vier. Eu acho que a sua história é uma história exemplar da perseverança, do empreendedorismo. Você tem o perfil daquela pessoa que realmente busca fazer algo para si sem... É o que você falou antes, mais ou menos no mesmo sentido, ficar sentado, chorando, pelo que se perdeu. Você não conquista nada, não é? Não conquista nada. E nem sonhando. O meu sonho, eu estou sonhando aqui, mas eu tenho que buscar. Qual é a melhor forma de eu concretizar o meu sonho? Então, eu estou sempre pensando. Eu paro assim, eu fico... Gente, o que eu posso fazer para conseguir comprar? Eu sempre pensei assim, gente, eu quero fazer... Eu quero fazer uma festa. Eu quero... O meu orçamento, o meu salário, já é contado para pagar minhas dívidas. Então, eu tenho... Eu não quero tirar do meu salário para me fazer aquela festa. Eu tenho que fazer alguma coisa para me ganhar um dinheiro para fazer aquela festa. Aí eu vou, compro roupa para vender, faço bolo para vender, faço rifa. Eu sempre estou fazendo alguma coisa para girar meu dinheiro, para aumentar, para não tirar do meu orçamento. Eu sempre estou querendo crescer e arrumo a forma. Eu própria consegui. Não tem obstáculos, pelo jeito. Não tem obstáculos. Não, não tem. Você vai em busca das soluções. Você tem o seu objetivo e como alcançá-lo. Como alcançá-lo. Eu falo assim, gente, meu salário, eu tiro sempre um dinheiro para guardar, uma emergência. Aí eu falo assim, gente, aí eu falo, não. Aí vai acontecer uma coisa, eu vou viajar. Aí eu posso pegar o dinheiro da emergência. Eu falo, não, não, não vou pegar, não. Deixa lá quietinho. Vamos fazer outro dinheiro. Aí eu já penso, já, gente, gente, não. Gente, ó, aí eu anuncio lá no meu Instagram. Gente, olha, eu vou fazer uma ação, eu vou estar divulgando. Esse mês vai ser um mês. Eu quis fazer meu aniversário de 10 anos de operadora. Para você entender. Como é o empreendedorismo aqui da Carla. Sonhei 10 anos de operadora, gente. Não é um ano, né? Eu quero fazer um bolo, eu quero fazer uma festa. Quero fazer uma festa com salgadinho, refrigerante, bolo. Teve tudo. Teve ornamentação. Mas eu não quero gastar meu dinheiro. Não quero. Mandei mensagem para o pessoal. Gente, olha, eu vou fazer 10 anos de operadora. Vai ser um mês de festa no meu Instagram. Você quer entrar para ser um patrocinador desse aniversário? Eu vou pegar sua marca e vou ficar anunciando no meu Instagram. Ó, fulano de tal me ajudou aqui. Ela é vendi isso e aquilo. vem que está com promoção no perfil dela. E eu consegui fazer a minha festa de aniversário. Eu gastei R$1,00 nessa festa de 10 anos de operadora. Foi, ó. Qual foi o perfil do patrocinador? Então, foi a 100. virou aqui. Eu fiz até um espirulitinho. A GHT e a RH Rompedores. A RH Rompedores me deu essa máquina, essa miniatura. A GHT me deu o trator de miniatura. A GHT, aí eu comprei com o dinheiro que eles me mandaram, né? Eu comprei os balão, mandei fazer. Onde você conseguiu esse balão, menina? Na internet. Olha só. O que que na internet não tem, gente? Tem tudo. Eu nunca esperaria por uma dessa daí, hein? É. Os docinhos são a coisa mais linda. Está vendo esses docinhos aqui, ó? A mulher fez umas miniaturas de máquina. Olha que legal. Ó, aí a Sam me deu essas iluminárias. São lindas essas iluminárias aqui atrás, está vendo? Aqui é uma motoniveladora e lá é uma para a carregadeira. E isso aqui são brownies, né? Aquele espirulito de brownie. Isso aqui são docinhos comestíveis. Você podia comer até a máquina. Teve salgadinho, teve cachorro quente. Eu convidei minhas amigas para ir lá comer. E eu não gastei nada, gente. Foi só falando. Gente, eu vou fazer. Eu quero a ajuda de vocês. Ah, pelo jeito. Deu certo. Por que você não fica criando o mês de alguma coisa ali? É. Para você sempre estar trazendo novos anunciantes. Então, é. Ou apoiadores, patrocinadores. Galera, está chegando o meu aniversário de 11 anos. É em agosto. É em agosto. Eu, ó. Mês que vem, julho. Eu já vou estar chamando o pessoal que quer para torcinar meu aniversário, hein? Vou ficar um mês de aniversário. Aí, você me manda logo da sua marca. Você me manda os postos. Pode me mandar texto que eu falo. Eu chego lá. Gente, igual eu faço da GHT. A GHT é uma distribuidora de peças de reposição de máquinas. Sim. Eu chego. Gente, olha. A GHT está com promoção imperdível lá no Instagram dela. Consulte lá. Vou deixar o link aqui. Vai lá. Segue eles. Porque eles sempre estão lançando novidade, promoção. E sempre estou falando. Gente, vale a pena. A GHT está há um ano comigo. É porque vale a pena. Ah, que legal, né? É assim, nessa tua relação com os teus seguidores, né? Você tem alguma curiosidade que pudesse compartilhar conosco? Então, curiosidades... É, algum assunto que foi bacana, diferente, que, de repente, até desdobrou alguma sugestão para você? Então, é. É, os meus seguidores, eles sempre indicam. Eu falo assim, ah, Carlinha, eu conheço uma operadora mulher. E, agora, elas vieram para o meu Instagram, começaram a me seguir. E eu comecei a seguir elas também. E dou um incentivo. Elas falam, Carlinha, você foi meu... Eu me espelhei em você. Hoje em dia, eu estou postando as minhas coisas no Instagram. Antigamente, eu não postava. E, agora, eu comecei a postar. Você me incentiva. Tem mulheres que estão começando agora. Fala assim, Carlinha, você está me incentivando. Porque não é fácil. Aí, me conta as coisas que acontecem, como elas estão iniciando. Tem umas histórias bem tristes. Porque a gente passa. Eu falo assim, gente, eu não gosto de ficar falando das minhas histórias tristes. Acontece. Fofoca tem em todo local. Tem com mulher, tem com homem, em todo local. Então, a gente não pode ficar dando ouvidos e deixando levar para o coração. Eu sou muito brincalhona. Entra no ouvido, sai no outro. É melhor você pegar... Ah, falou uma piadinha. Você... Ai, dá uma de maluco. Você não se aborrece de jeito nenhum? Não tem nada que me tire do sério? Tem coisa que me tire do sério. Tem coisa. Mas, assim, eu falo na brincadeira. Então, tem gente que... Na horário de almoço, gente. Olha, eu tomo café da manhã seis horas da manhã e depois almoço meio-dia. Então, às vezes, eu fico de seis da manhã até meio-dia sem comer nada. Seis horas sem comer nada. É. Aí, tem gente que fica lá conversando no escritório. E eu estou vendo o caminhão lá. E eu, caraca, está chegando a minha hora de almoçar e a pessoa está lá conversando. Aí, dez minutinhos, dez minutinhos para eu ir almoçar. Eu tenho que andar. Então, eu gosto de sair dez minutos antes, porque eu vou andando para o escritório almoçar. Aí, o cara está lá conversando. Aí, cinco minutos, eu tenho que ficar esperando, porque eu sei que ele vai carregar comigo. Aí, eu fico lá esperando. Aí, cinco minutos, ele vai lá carregar. Ah, vem carregar. Aí, eu me estresso. Mas, eu me estresso. Eu falo assim, caramba! Eu gesticulo muito, né? Eu falo, caramba, me xingo. Mas, assim, rindo, zoando, entendeu? Eu me desabafo. Mas, aí, te levam a sério dessa forma. Não, não. Porque eu também falo assim, zoando também. Poxa, tira o pé do meu almoço, cara. Caraca, que merda, hein? Vai ficar namorando lá no escritório? Ficar de conversinha? Eu vou te falar. Mas, assim, eu fico nervosa no momento, mas eu também levo na brincadeira também. Porque é uma coisa de momento. É uma coisa que, se eu ficar, segurar aquilo, fechar a cara, a pessoa vai fechar a cara para mim também. E vai ficar aquele clima ruim. Então, eu reclamo. Eles veem que eu não gosto, mas eu reclamo rindo, brincando, zoando. Então, fica um clima legal. Não fica aquela coisa tensa. Mas eu dei o meu recado. Falei, da próxima eu não vou carregar. Da próxima vocês vão ficar aí, vai me esperar almoçar, hein? Então, eu sempre levo assim, na brincadeira, na zoeira. Até mesmo quando falo uma gracinha, eu sempre dou uma cortada na zoeira. Mas, assim, a pessoa entende. Bacana. Bacana mesmo, Carla. Foi ótimo. Já está chegando a nossa hora. Foi muito bom o papo. Inspirador. Acho que a tua história inspira realmente as pessoas. E você conquistou um espaço que é seu, um espaço que você ouviu como aquele que ia te dar a satisfação de trabalhar. Está nítido em você, da forma que você fala. Você adora desse trabalho. E, de repente, ele te proporcionou também essa questão do influência, de você mostrar a sua rotina, seu dia a dia. E, pelo tanto que nós conhecemos aqui a história da Carla, você vê, simpatia determinada, com muita coerência com relação até mesmo à questão administrativa, que é o fato que você falou aí de ter sempre uma reserva, que é algo que não é típico do brasileiro, você ter uma reserva. Bacana. Foi ótimo conhecer a tua história, adorei. Muito obrigada. E, gente, está aí. Terminamos mais esse episódio. O Cleber deixou para vocês aí os links, as informações para nos seguir nas redes sociais. Se quiser mandar algum e-mail, use o redacão, redacal, arroba jornal atual ponto com ponto br. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.